Oi meus amores, eu aqui de novo, hoje eu tô trazendo mais uma receitinha pra vocês e a receitinha que eu tô trazendo hoje meus amores é de uma coxa com sobrecoxa feita na panela de pressão, eu já fiz essa receitinha aqui e gostaram, então eu tô trazendo aqui pra vocês, tá bom? E como eu sempre gosto de tá renovando, inventando, aí eu trouxe essa receitinha aqui, eu vou fazer ela com linguiça toscana pra vocês, tá bom? Mas antes de eu passar essa receitinha, eu vou pedir aí pra você que não é inscrito no meu canal, que se inscreva aqui, aperte esse botãozinho vermelho aí e se inscreva no meu canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos e vocês ser os primeiros a ser avisado quando eu publicar um vídeo novo no canal, tá bom meus amores? E deixe seu joinha aí, porque muita gente tá esquecendo de deixar o joinha, né? Não condiz a visualização com a quantidade de curtida e o YouTube conta muito com isso e se eles verem que vocês estão visualizando todo o vídeo e deixando seu joinha, eles estão vendo que vocês estão gostando do conteúdo e vai indicar pra mais pessoas, tá bom? Então agora vamos lá, daí isso é essa receitinha. Aí é que meus amores, eu vou fazer com linguiça, mas se você não quiser colocar linguiça, não coloca, tá bom? É só porque eu gosto do saborzinho com a linguiça e o frango, eu já fiz com carne, tem bastante aí no meu canal, tá bom? E aqui eu tenho quatro coxa com sobrecoxa, mas você pode fazer só com uma coxa, só com a sobrecoxa, como você desejar. E já tá higienizada com vinagre, deixei marinando no vinagre por meia hora, depois limpei, raspei aquela... Eu coloco a pele, mas eu raspo bem raspadinha com a faca, né? Por dentro, eu raspo bem raspadinho. E limpei, lavei, tirei e lavei bem lavadinha em água corrente. Aí aqui eu tenho meia xícara de azeite, mas você pode usar o óleo da sua preferência. Duas cebolas grandes picadas, uma colher de chá de... Aqui a cebola tá picada em pedaços grandes, tá bom? Assim, ó. E aqui eu tenho uma colher de chá de alho picado, sal a gosto, quatro colheres de vinagre, pimenta do reino a gosto e um quarto de xícara de molho cholo. Se você também não quiser colocar o molho cholo, não coloca, tá bom? E quatro linguiças, né? Então agora aqui vamos lá no fogo preparar. Aí aqui eu vou ligar o fogo da minha panela e vou deixar esquentar. Aí aqui a minha panela tá quente, eu vou colocar linguiça pra dar uma douradinha. Um pouquinho de azeite, né? Eu acho que tá fazendo aquele barulho porque eu não coloquei o azeite. Agora aqui eu vou deixar dar uma dourada. Já tá dourada a linguiça, meus amores. Agora eu vou dar uma seladinha também no frango, tá bom, meus amores? Do azeite pra selar o meu frango. E vou colocar um pouco de sal pra ele já pegar no sabor, né? Vamos colocar aqui a cebola e deixar dar uma... Aí vamos deixar dar uma douradinha de três minutos aqui, viu? Dar uma dourada de três minutos. Vou colocar o alho primeiro, o alho. A pimenta do reino, o molho shoyu e o vinagre. E agora eu vou colocar aqui 250 ml de água. E agora eu vou colocar na pressão, né, meus amores? Dar uma mexidinha e pôr na pressão. Cinco minutinhos que é pra não desmanchar, né? Porque esse tempo aqui que já ficou aqui já deu uma cozidinha, uma pré-cozida, né? Então pronto. Conta a partir que começar a iniciar a pressão. Olha só, meus amores, já se passou cinco minutos. Agora eu vou desligar o fogo e deixar sair a pressão naturalmente. Aí pronto, já saiu o ar. Olha só que ficou de molho. Agora eu vou deixar dar uma reduzida aqui. E vou pingando água até ficar bem douradinha. Agora aqui eu vou deixar reduzir bem. O molho. Aí quando reduzir, aí eu vou pingando água aos poucos pra ficar douradinha. Tá ótimo de sal. Não há necessidade de colocar mais sal. Olha só, reduziu. Agora eu vou pingando água assim aos pouquinhos. E vou saludinho assim, ó. E assim, ó, já a segunda vez que eu coloco água. Aí eu vou colocar mais duas. Aí quando reduzir, aí eu tiro e coloco no recipiente, no atravesso. Olha só, meus amores, como que ficou o meu frango com um buiça toscana. Ficou lindo e maravilhoso, né? Olha só, agora eu vou... E olha só o molhinho que ficou, meus amores. Um molho delicioso, suculento. E se vocês quiserem com um pouquinho mais de molho, você não deixa reduzir tanto, tá bom? Aí aqui eu vou mostrar o molhinho. Olha só, o molhinho que ficou. Vocês estão montando direitinho. E eu vou colocar esse molhinho aqui, ó. Divino, maravilhoso. Esse frango com purêzinho, gente. Mas eu vou oferecer aqui uma farofinha. Um arrozinho branco. Maravilhoso. Olha só, maravilhoso mesmo. Aí aqui, ó. Preparei aqui um arrozinho com uma farofinha. E vou colocar aqui, vou cortar a bambuíça e a... A bambuíça e o frango. E falar como que ficou. Aí eu vou colocar aqui um pedaço dessa suga. Puxo a menorzinha aqui. Vou colocar um molhinho. Tentação de molho. Tentação de molho. Aí olha só, já cortei a bambuícinha com a farofinha. Olha só, tudo de bom, né, meus amores? Maravilhoso. Ficou lindo esse prato. Vocês podem fazer com carne, com bisteca. Vocês podem fazer com a carne que você quiser, tá bom? E eu vou deixar a da bisteca e da carne aqui, feito com linguiça também, do coração. Feito com linguiça toscana e vou mostrar pra vocês. Aí aqui eu vou provar. E chegou a hora gostosa, né, de provar. Aí primeiro eu vou provar assim. Gente, dá um sabor, um contraste tão maravilhoso da linguiça com a carne em geral, né? Carne em geral. Divino o sabor. Vou comer um pouquinho de arroz aqui com a farofinha, gente. E um pouquinho de molho. Comer mais um pouquinho. Porque tá divino. Maravilhoso o sabor com a farofinha. Eu amo farofa, gente. Eu amo farofa. E é muito bom. Um beijo pra todos os meus inscritos. Pra todos que estão se inscrevendo. E mais uma vez, muito obrigada por 135 mil. Beijo. E assista o vídeo até o final pra eu continuar trazendo receitinhas maravilhosas. E não esqueça de deixar seu joinha aí, meus amores. Que o YouTube conta muito com isso. E eu não tô publicando o vídeo lá da divulgação dos canais. Mas eu vou voltar com a divulgação dos canais. Porque eu gosto. Eu gosto de divulgar os canais aí dos meus amigos que estão visitando. Lembrando que eu só vou divulgá-los que sempre estão me visitando. Aqueles que vão lá, deixam comentar e não voltam mais. Eu só retribuo me inscrevendo no canal, tá bom? E visualizando o vídeo. Então, é isso. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E deixe seu joinha aí.